É aqui na Câmara de Vereadores que o trabalho por São Luís começa. E cada um deles é a sua voz. Juntos, eles encontram o caminho certo para enfrentar os problemas da cidade. Educação, segurança, asfalto, iluminação, saúde, transporte. É só mandar para a Câmara que ela representa você. Aqui, a missão é cuidar da nossa gente. Câmara Municipal de São Luís. Câmara Municipal.